Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui para nós gravar mais um vídeo no canal. A receita de hoje é, como sempre, fácil, simples de fazer. Já gravei no canal uma receita de um bolo de cenoura, mas eu estou fazendo uma segunda versão aí para vocês. É uma delícia também, vocês vão ver que não tem segredo, é fácil, igual a que eu já fiz. E vai aparecer aqui, não sei se é desse lado ou desse, mas vou deixar aí no card para vocês, para vocês verem a receita anterior do bolo de cenoura que eu fiz. E aí vocês vão ver que esse também não tem segredo nenhum, é um pouco diferente, mas também o sabor é excelente, beleza? Antes de nós irmos para o vídeo, se você não for inscrito, já corre aí, se inscreva no canal, se é a primeira vez que você está aqui, não esqueça de deixar o seu like, curta, compartilhe em todas as redes sociais. Ajuda esse canal a crescer, beleza? Tamo junto, bora lá que tem muita coisa pela frente. Dando continuidade na nossa receita, no nosso trabalho, o que nós iremos precisar? 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, nós iremos precisar de cenoura, prestem bastante atenção. Se a cenoura for grande, vocês precisam de apenas 3, mas se a cenoura for menorzinha, vocês colocam 4 cenouras, ok? Fica essa dica aí para vocês, essa observação. Nós iremos precisar de 4 ovos, 3 quartos de óleo e 1 colher de sal de fermento, ok? Vamos para a próxima etapa, que na sequência, depois que nós prepararmos a massa, eu mostro para vocês a cobertura. Agora é uma hora disso, vamos lá, pessoal? No liquidificador, nós iremos colocar apenas as cenouras. O óleo E os ovos Vocês podem observar que o que nós batemos está aqui, tá? A nossa mistura está separadinha. Primeiro, eu vou acrescentar a farinha de trigo O açúcar Já vou acrescentar o fermento Vou dar uma mexida para entiraxir bem E posterior, eu vou acrescentando aos pouco a nossa mistura que já foi batida no liquidificador E posterior, eu vou acrescentar o fermento Pessoal, os ingredientes da nossa cobertura serão uma xícara de nescau Uma xícara de açúcar Cinco colheres de sopa de leite E duas colheres de margarina Está fervendo já Vamos desligar que já deu ponto Beleza? Agora nós vamos despejar a nossa cobertura, pessoal Só uma observação Aqui nós vamos colocar a cobertura quente Enquanto ela estiver morna Nós já vamos cortar o bolo, ok? Porque senão Ela vai trincar a casquinha Porque essa cobertura aqui Vai ficar bem Seguinha a massa Porque ela vai trincar a cobertura E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.